Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu hoje vou fazer esta receita aqui. Querem saber como é que eu faço estes queques de ranache? É só continuar a assistir o vídeo e vamos ao passo a passo de todos os ingredientes. Os ingredientes que vamos precisar são 2 ovos 100 gramas de açúcar 1 iogurte, tem 125 ml 60 de óleo de girassol fermento, uma colherzinha de chata e vou precisar 170 de farinha 50 ml de amêndo de milho que está aqui e vou precisar de uma leitinha de ananás são mais uns quequezinhos que vamos fazer de ananás a partir da manhã vai ver receitas aqui no canal de saladas, tá? Então vamos ao passo a passo. Então vou misturar os ovos com açúcar e vou bater aqui por 5 minutos e vou salir 10 minutos e vou assistir o vídeo. Tchau, tchau. Já tenho preparado o tabuleiro, agora vou misturar um pouco a massa. Tchau, tchau. Em breve vai haver aqui uma receita no canal que vocês vão amar. Fiquem à espera, tá? Também assim, agora para o tempo quente. Vamos tentar meter nas formas todas. Como vocês viram, a base destes queques é como fosse um bolo de iogurte, tá? A base é essa. De ananás, vou colocar as rodelas de ananás aqui. Assim, com todos eles e vai ao forno durante 18 minutos. 18 minutos, estou de volta para vos mostrar. Vai a 180 graus, 18 minutos. Então até já. Os nossos bolinhas acabados de cozer, agora vou tirá-los aqui das formas e vou colocar num prato. E já, já em seguida venho aqui mostrar-vos como eles ficam maravilhosos. Agora vou só colocar assim, açúcar em pó por cima. E os nossos bolinhos de ananás estão prontos. Foi mais uma receita, espero que gostaram. Como vos disse ao longo do vídeo, vou-te dizer, a partir de agora vai haver mais saladas. E prometo-vos que vou variando as receitas aqui no canal, tá? E este é mais uma receita. Vou só agora partir um para vocês verem. Agora vou partir aqui um para vocês verem. Como por dentro eles ficam. Bem como fica. Ficam muito, mas muito sabrosos. O ananás é assim que cai, mas por dentro é o que eu queria vos mostrar. Fica cozidinho, fica muito, muito bom. Então, até já, ao próximo vídeo.